Música Ah, então por que você desafia o Emerson? Porque não vai me acertar em nada desafiar o Emerson Pra mim, eu não vou acertar Vai me pagar uma bolsa boa, boa Olha esse cara ali, com meu nome A minha carreira pra contar com o Cate, tem cinco lucros Vai me adicionar uma bolsa boa? Não vai Agora você tá falando que você vai ganhar de um morto? Você se respeita, você me respeita rapaz, acima de tudo Se respeita, depois tu me respeita Campeão, e outra coisa Você quer entrar comigo? Porque eu vou dar mídia pra você Você quer se aparecer em cima de mim Fala pessoal, esse é o canal do Fight Music Show Temos um desentendimento Entre campeões olímpicos Esquiva Falcão falou que uma luta Contra Herbert Conceição Não lhe traria nenhum benefício E parece que o medalhista de ouro Não gostou nada disso E chamou Esquiva pra uma luta Quer saber mais? Então se inscreve no canal Deixa seu like e venha ver o que rolou Eu acho nessa luta, primeiramente O Evans tem muito mais a ganhar do que eu O Evans tem cinco lutas, três rockouts Não está nem ranqueado, nem conhece o Evans O que não está ranqueado, não conhece O que eu estou muito importante Eu luto que era pra ganhar profissionalmente como lockout Deu com o Pomp Essa é a verdade E sem o P do Evans E estou ranqueado na HBC, na Ibev E é isso aí, entendeu? Só que o Evans é um bom lutador Só que não tem nada pra me acrescentar na minha carreira Pra falar Isso que eu estou com mais um boa Que eu ganhei um Ah, então por que você desafia o Evans? Porque não vale me acrescentar em nada Desafiar o Evans Pra mim Eu não vou acreditar Vai me pagar uma bolsa boa Boa Uma boa Vou arriscar ali Com meu nome Então Esquiva, você está falando aí no vídeo Que se você me vencer Pro povo, você ganhou de mais um morto Então eu sou morto Esquiva, como eu comentei O único morto que tem Foi o cara que você lutou na sua disputa de cinturão E você mesmo assim conseguiu perder A chance que todo brasileiro Que está no box profissional Queria ter Você teve E você conseguiu desperdiçar essa chance E agora você está falando Que se você ganhar de mim Você só vai ganhar de mais um morto Morto é você, rapaz Esquiva, pessoa de 30 lutas Pra disputar um cinturão Fez a Top Rank gastar o dinheiro De ter feito 3 campeões Ela gastou o dinheiro em você O pior investimento que a Top Rank fez Foi investir em você Agora você está falando que você vai ganhar de um morto Você se respeita, você me respeita, rapaz Acima de tudo Se respeita, depois tu me respeita Está aí o Esquiva justificando Por que uma luta entre eu e ele Não seria vantajosa pra ele Só vejo desculpas, Esquiva Há um mês atrás Você está desafiando o Vitor Belfort Que é um cara que lutou boxe No início da sua carreira E fez sua história toda no MMA Não acrescentaria nada na sua carreira profissional no boxe Desafiou o Bambam lá no início Quando começou a história de Bambam Bambam Ou seja, você é um cara que gosta Do sufar no hype dos outros Onde você vê que pode estar dando engajamento Que você quer se meter Mas quando a parada aperta pra você A realidade chega Que sou eu, lutador Profissional, nativa Igual você Você corre Fica evitando mil desculpas Sou campeão olímpico Pessoa de ranking pra nada não, pô E tem lutador campeão mundial Com oito lutas, dez lutas Vocês têm trinta e uma lutas Pra disputar um título Tá falando de mim que tenho cinco lutas Tem nada a ver Vem, rapaz Aceite aí o desafio Deixe de desculpa Sua justificativa maior Sua desculpa maior Que eu só tenho cinco lutas Se não tenho ranking Eu tenho medalha olímpica de ouro Então as organizações Elas aceitam as minhas lutas Independente de eu ter ranking ou não E pra disputar um título Que obriga a ser ranqueado Eu me ranqueio quando eu quiser Eu me ranqueio E posso disputar o cinturão Isso aí é indiferente Essa sua desculpa é sem sentido Você tá desafiando Vitor Belfort, desafiando o Bambam Agora quer falar de mim Campeão olímpico Você tá louco, esquiva Você tá viajando, esquiva Você tá viajando Você quer fugir da luta É o direito seu Agora você vem com esses argumentos Não cola não, pô Não faz sentido algum Fala campeão, campeão Não leva pro coração não Você ficou nervoso Você ficou nervoso Cara Você tá falando aí que você Pode entrar no ranking Na hora que você quiser Cara, você é fodão, hein Na hora que você quiser Na hora que você quiser Você disputa o cinturão do mundo Então você Então quer dizer que Então quer dizer que você não quer Disputar o cinturão do mundo Não quer Só quer votar comigo Por lutar mesmo Porque acha bonito Não, né Porra É, bicho Não leva pro coração não Eu senti que você ficou nervoso aí Ficou nervoso não Porque se subir no ranking comigo Nervoso Eu vou te amassar Tá ligado Comigo não tem Não tem piadinha não Tá ligado Comigo não tem estradinha Eu vou entrar no ranking Eu vou te amassar Você não vai durar 10 rounds Tá ligado Te respeito Você é campeão olímpico Acertou o cruzado na sorte Só fui eu pra ganhar Campeão Sabe por que você quer lutar comigo Porque se você lutar comigo Se você ganhar Você vai ganhar respeito Na galera do boxe mundialmente Tá bom Porque eu sou ranqueado Em duas Das quatro maiores Organizações do mundo Na WBC E IBF Tá bom As outras eu não sei se eu tô não Tem que ver depois Olha aí, olha aí Vê pra mim se eu tô meio ranqueado Tá Segundo Se você perder pra mim Você também ganha Tá Você ganhou pra um cara Que tá ranqueado Um cara de nome Um cara conhecido Que já disputou cinturão Só que eu lutar com você Não ganha nada Nada Isso é bom pra você Pra você Pô, ganhando, perdendo Vai ter moral Se eu ganhar de você Eu ganhei apenas De um cara que tem cinco lutas Vai ser apenas mais uma escadinha Mais uma galinha morta Igual você falou Que eu luto com galinha morta Vai ser só mais uma Cinco lutas Você tá falando aí Sobre o desafio Que eu fiz para o Vitor Belfort Sim, eu fiz E não nego E não me arrependo também Sabe por quê? Porque com o Vitor Belfort Eu vou ganhar dinheiro Tá Coisa que você não sabe ainda Que é ganhar dinheiro no boxe profissional Porque você tem cinco lutas E cinco escadinhas Quatro derrotas Cinco lutas Uma vitória e quatro derrotas É isso aí E você ganhou por ponto Uma luta que vai pagar por nocaute E você ganhou por ponto, tá Então por que eu quero estar com o Vitor? Porque com o Vitor é ganhar dinheiro E eu tenho família pra manter Tá ligado? Tenho carro Tenho cachorro Tá ligado? Tenho escola dos meus filhos Minha casa Tá bom? Com você, meu amigo É brincadeira, né? É brincadeira Jampião, e outra coisa Você quer lutar comigo? Porque eu vou dar mídia pra você Tá? Você quer se aparecer em cima de mim E você sabe muito bem disso Porque você tá sumido demais Ninguém sabe quem é você mais Só para explicar Aqui a vocês uma coisinha Eu lutei no primeiro Fight Music Show No primeiro, tá? Eu lutei contra o Yuri Fernandes Meu parceiro, abraço É... Me pagaram Três vezes mais Do que a equipe aí do evento Me oferecer Pra lutar com você Que é campeão olímpico Tem nome Entendeu? Três vezes mais Me pagar lá no evento Isso foi o primeiro evento Tá bom? Então se perguntar Ah, acho que ela tá com o YouTube e tal Se pagar mais Com certeza Tenho o menor risco De derrota Né? E ganho o melhor valor Então Bota a cabecinha, Weves Pra pensar Isso aqui, ó Não foi feito pra tomar um soco não Foi feito pra pensar Tá bom? O Esquiva lutou com mais um morto E ganhou É... É... Tô falando besteira pra caralho É... Eu vou lutar com você Vou te ganhar E vai ser mais um morto Do que eu vou ganhar Só que a diferença É que esse morto Foi campeão olímpico Entendeu? Tirou um cruzadinho na sorte Na sorte A gente falou pra você ver Você tava sendo amassado Pelo ucraniano Aquele cruzado ali Nunca mais tu acerto E aí, pessoal O que acham que vai acontecer agora? Será que teremos uma luta Entre medalhistas olímpicos? Deixa nos comentários O que achou Ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade Tchau 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 Tchau